Não vou usar o meu revólver, vou mostrar qual que é a cota Não vou usar o meu revólver, vou mostrar qual que é a cota Cê tá na pica piranha, cê tá na pica que eu sei que tu gosta Cê tá na pica piranha, cê tá na pica que eu sei que tu gosta A piroca dos bandido vai bater na sua chota A piroca dos bandido vai bater na sua chota Cê tá na pica piranha, vai! Cê tá na pica que eu sei que tu gosta Cê tá na pica piranha, vai! Cê tá na pica que eu sei que tu gosta A piroca dos bandido vai bater na sua chota A piroca dos bandido vai bater na sua chota Ei Nex, cê é louco parceiro? Aquela lá eu comi semana passada Nossa, cê só daqui comi hoje Cê é louco, vamos comer todas Vem com nós que cê vai comer São Paulo inteiro, irmão Fala meu nome, caralho Fala meu nome que eu sei que tu gosta Fala meu nome, caralho Fala meu nome que eu sei que tu gosta É o WF1 Nex, colocou na sua chota É o WF1 Nex, colocou na sua chota Fala meu nome, piranha Fala meu nome que eu sei que tu gosta A piroca do WF vai bater na sua chota A piroca aqui do Nex vai bater na sua chota Vai bater na sua chota Vai! Fala meu nome, caralho Fala meu nome que eu sei que tu gosta Fala meu nome, caralho Fala meu nome que eu sei que tu gosta É o WF1 Nex, colocou na sua chota É o WF1 Nex, colocou na sua chota Fala meu nome, piranha Fala meu nome que eu sei que tu gosta A piroca do WF vai bater na sua chota A piroca aqui do Nex vai bater na sua chota Vai bater na sua chota Ei Nex, cê é louco, parceiro Aquela lá eu comi semana passada Nossa, eu sou daqui, comi hoje Cê é louco, vamos comer todas Vem com nós que cê vai comer São Paulo inteiro, irmão Vai, caralho Fala meu nome, caralho Fala meu nome que eu sei que tu gosta Fala meu nome, caralho Fala meu nome que eu sei que tu gosta É o WF1 Nex, colocou na sua chota É o WF1 Nex, colocou na sua chota Fala meu nome, piranha Fala meu nome que eu sei que tu gosta A piroca do WF vai bater na sua chota A piroca aqui do Nex vai bater na sua chota Vai bater na sua chota Vai Vai bater na sua chota A CIDADE NO BRASIL